Hoje, vou mostrar para vocês como fazer esta linda bolsa em crochê. Nós vamos precisar como material de imprimir uma bolsa, pode ser em tecido ou em nylon, esta é em nylon que eu encontrei, para cobri-la toda com o crochê. E nós vamos precisar de várias cores de linha de crochê, como vocês queiram, se não pode fazer de uma só cor ou de duas cores, eu fiz toda colorida assim. A grossura da linha eu não vou dar porque, como eu comprei, vieram dois tipos de grossuras, mas isso não é importante. Vocês que fazem crochê, vocês entendem que não tem necessidade de grossura de linha. E a ecru, que é para terminar todo ao redor das aplicações, ela foi um pouco mais grossa, que eu só encontrei mais grossa, mas ficou muito bonita com ela mais grossa do que a da aplicação dentro. E vocês vão precisar também de pinças, não é? Que é necessário para a gente estar colocando todo ao redor, para quando for costurar, ficar bem no local, tá? Muito importante. E a agulha que eu utilizei, a grossura, foi 1,25 mm. Tanto utilizei para a linha grossa, como para a fina. Mas vocês façam como vocês queiram. Também linha da cor, da linha que você for colocar ao redor, que é para costurá-la todo ao redor. Ficando assim, nossa linda bolsa de crochê. A trança, 1,2,3,4,5,6, 1,2,3,4,5,6,7, 8 pontos. Fecha, fecha o círculo. Pronto. Agora, nós vamos fazer, vamos fazer aqui 12 pauzinhos. Começo com uma trança, 1,2,3,4,5. Aí, coloco no meio, passo este pauzinho simples. Ó, já tem dois. Aí, um, dois, outro pauzinho. Um, uma, duas, outro pauzinho. Até fazer 12 pauzinhos. E aí, um, dois, outro pauzinhos. Agora, eu vou cortar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faltam dois, um, dois, mais um. E mais um. Aí, terminamos, aí fechamos. Ó, coloco aqui. Pronto. Fizemos o miolinho, são doze pauzinhos ao redor. Agora, eu corto e vou rematar. Eu sempre gosto de rematar várias vezes, que é para ficar o crochê seguro. Opa. Pronto. Ficando assim, olha. Agora, eu corto as pontas. Agora, vamos começar a outra parte. Vou fazer esta parte azul. Pronto. Eu pego o miolo, vou começar, dou um nó. Pronto, deu o nó, agora eu vou começar com uma trança. Um, duas, três, quatro. Aí, coloco no mesmo buraquinho. Vou fazer um paninho de seis pauzinhos. Lá, três, já. Quatro. Cinco. E seis. Pronto. Pronto. Os seis feitos. Agora, eu viro e vou pegar na ponta, olha. Pego na ponta do paninho e faço meio ponto. Olha. Meio ponto. Agora, eu viro e ficou este pontinho alto, olha. Com o barrigudinho. Agora, eu faço dois pontos. Um, dois. Aí, começo o outro no próximo buraco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Mesmo jeito, eu viro. Pego a ponta com meio ponto, enfio e faço meio ponto. Pronto. Volto. Dois pontos. Um. Dois. Isso, nós vamos fazer todas as pétalas da flor. Pronto. Pronto. Agora, chegando no fim, eu junto, né? Nesta parte, na última parte, olha, assim, com meio ponto. Pronto. Terminamos a florzinha. Agora, corto. E vou rematar. O remate, como eu já falei, eu faço várias vezes para o crochê ficar muito seguro. Fica bem seguro. Pronto. Olha, ficando assim. Fica bem fofinha, olha. Agora, nós vamos fazer outra parte de outra cor. Fazer com amarelo claro. Pronto. Vamos começar. Começando com... Dou um nozinho bem seguro. Pronto. Agora, começo com uma trança. Um, duas, três. E começa. Vão ser três pauzinhos em cada... Olha que esta parte. Três pauzinhos. Trança com três. Um, dois, três. Aí, agora, na próxima... Próximo buraco. Três pauzinhos. E assim, nós vamos fazer todo ao redor da flor. Um, dois, três. E aí, agora... E aí, agora, na próxima... Uau. Três pauzinhos. Tinho. Três pauzinhos. Amém. 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 Sobo com três pontos. Olha, três pontos, aí faço duas tranças, coloco no mesmo local, faço mais três pontos. Um, dois pontos, coloco na próxima, quer dizer, no próximo buraco. Um, dois pontos, coloco na próxima. Aí, vou para o próximo buraco, faço mais três pontos. Olha, ficando assim. Agora, trança com dois pontos, no próximo buraco, faço outra florzinha. Blosinha, blosinha que eu falo que são três pontinhos, trança e mais três pontinhos no mesmo buraco, olha. Ficando assim. Próximo, dois pontinhos, próximo buraco. Três pontinhos. Três pontinhos. Um, dois. Três pontinhos. Três pontinhos. Um, dois. E aí Amém. 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 Todas as aplicações que eu fiz, teve a terceira carreira, eu coloquei sempre a mesma cor. Todas esse beige claro e depois eu coloquei o ecru em todas, olha. Todas as outras são coloridas, mas chegar na terceira, são todas a mesma cor, olha. Mas vocês façam como vocês queiram. Que justamente aqui eu vou colocar o marrom claro. Ou beige claro. Amém. 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 Olha, e tudo feito, aí nós vamos começar a emendar. Olha, eu já comecei aqui pra ficar mais fácil, olha, e cada paninho tem que ficar com paninho. Aqui o centro vai ficar com o centro dos três juntos, quer dizer, quatro, olha. Estou costurando com a mesma linha que eu fiz o crochê. Sempre nesta parte. Assim, olha, que tem da parte de baixo. Que é para ficar esse tipo de costura. É, você vai juntando todas as partes da florzinha, olha, que vai ficar todas iguais. Ó, paninho com paninho. Olha como fica. Fica tudo bem igual. E assim, nós vamos fazer todo o tamanho da bolsa. Depende do tamanho da bolsa que vocês forem fazer. Eu não vou dar tamanhos porque tudo depende da bolsa que vocês escolherem. Pronto. Olha, por exemplo, aqui, a bolsa que eu escolhi é esta. Aí, vamos colocando a costura. Aí, eu coloco as pinças, que é para ficar tudo igual. Olha. Olha como é que fica. Eu ajeito tudo direitinho aqui da bolsa. Tudo assim, que assim eu vou costurando e já fica legal. Olha, este lado eu já costurei, só falta a parte de cima. Assim. Este lado eu já costurei. Agora, eu vou continuar aqui para vocês verem. E aí, você vai colocando pontinhos pequenos para ficar discreto. Tá vendo? E aí 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 Amém. 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 Pronto, agora eu costurei os dois lados, olha, e agora eu vou pegar esta parte que eu fiz com estes pauzinhos, para não ficar muito pesada, se eu fosse fazer com estas aplicações ia ficar um pouco pesada. Eu decidi fazer com pontinhos que eu vou costurar aqui do lado. Amém. 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 bolsa de crochê. Até a próxima!